Acabamos de chegar aqui na loja de bike, onde eu comprei a minha bike nova Voltei aqui mais uma vez pra gente pesquisar, pra ver se vai achar uma bike pro meu parceiro Henrique Deixa eu tirar aqui rapidinho, só pra falar com vocês É aniversário dele hoje, quero fazer uma surpresa pra ele Ele não tem bike, ele nunca teve uma bike zero Eu acho que ele nunca teve, tá ligado? Porque ele tava me falando que queria comprar Porque tava pedindo emprestada fulana, a ciclano Que ele tá com a bike de Iago emprestada, só que Iago vai voltar a pedalar agora E ele vai ter que devolver e vai ficar sem pedalar com a gente E a gente tá pedalando pelo menos 3 vezes na semana a gente tá pedalando Então quero fazer essa surpresa pra ele Chamei aqui meu parceiro João e meu parceiro James também Tu que entende mais de bike que eu, por isso que eu chamei A gente veio no carro dele aqui, ó Se a gente fechar negócio, vai levar no carro dele, tem um suporte também Tem que ser uma bike, aro que? É aro que fala? Aro 29 Aro 29 E o tamanho do quadro é 19 19 pra ele No caso a minha é 17, né? A tua é 17, a tua altura, e a dele é 19 O aro é o mesmo tamanho, 29 Entendi, entendi Vamos tentar também, convencer o meu parceiro João a comprar uma bike Pra gente que pedalar, mano, toda semana Três vezes na semana a gente pedalando, passa Mano, vou voltar pedalando pra casa hoje, né? Eita! No caso, vai voltar pedalando na bike dele Não, a minha, a minha, a minha Ah, vai comprar uma também? Boa, quero ver, viu? Além da diversão, o cara tá cuidando da saúde É, mano, é muito topo Ainda é diversão, a gente tá pedalando com a galera É saúde também, hein, pô? Aí a gente pedala duas, três vezes por semana Pesquisa hoje e sei lá, se quiser fechar negócio Se não, depois tu vê Fechou? Então vamos entrar agora Vamos pesquisar qual bicicleta que é ideal pra ele Pra gente ver qual a gente vai fechar Me perdoe pela máscara aqui Não sei se dá pra vocês ouvir direito É porque agora tem que usar pra entrar em estabelecimento Essas coisas Tem que usar máscara, tá ligado? Vamos lá, vamos entrar e vamos ver alguma bike pra ele Eu quero comprar uma bike zero Se tiver zero, melhor ainda Vamos lá, na faixa etária de valor, acho que de R$1.500 Vamos lá, vamos pesquisar aqui O João arrumou uma máscara melhor pra ele Agora eu não vou tirar mais, né? Agora não Essa máscara aí tá massa, quer dizer o João Vamos lá Essa aqui, olha Qual o valor dessa, sabe? Essa é, ela precisa de R$2.500, né, mano? Essa aqui R$2.500, portoval é o dono aqui, né, poxa? R$2.500 Essa aqui é nova ou semi-nova? Essa é nova Essa é nova Essa é uma sense-full É igual a minha, né? Ah, tu é uma Aí tem a versão Essa aqui é uma fan Ela leva 24 marchas, né? Ah, é um pouco melhor do que a minha ainda, né? É, é um pouco melhorada Um pouco melhor do que a minha No caso, a diferença da tua pra essa É só transmissão, suspensão O quadro leva o mesmo quadro Entendi Então é Qual o tamanho dessa aqui? Essa é tamanho L Então é 19 19? Essa estaria bom pra ele, 19 Essa é top Tem outra por aqui, se isso é essa? Tem essa aqui Tipo, igual a tua Essa é igual a minha Isso Já leva o freiozinho hidráulico E aquele meu sistema Garanta que a vitalícia de quadro Um ano de estimano Um ano de suspensão Aham E já dá pra fazer Até umas trilhas de média Qual o valor dessa? O valor? Essa tá R$2,300 R$2,300 Aqui a bike urbana Sim Pra passeio em asfalto Tem amortecedor aqui? É Não, essa bicicleta é Tem amortecedor, opa Você dá pra tu Não, deixa eu ver Essa é boa Essa é boa Essa é boa Qual o valor dessa? Passeio leve Essa é R$1,400 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 Mas o tamanho do quadro? Também é R$1,700 Ah, já R$1,700 Não dá pra ele, né? No caso dele é R$1,900 R$1,900 Pela altura dele Isso Aí tem essa outra por aqui também Que é R$1,700 Também é o mesmo tamanho R$1,700 Mesmo tamanho desse, né? Caraca, essa é bonita, velho Puta, um azul Eu não? Eu gostei Essa é a bicicleta, velho Essa é R$1,900 Pra colocar um dos dois Essa é R$1,900 Caraca, essa é bonita, pô Ei, essa tá bonita Essa já vai um suportezinho de garrafa A gente dá uma garrafinha de brinde Pra o cara já começar a andar ali Sem sofrer muito Mano, essa tá bonita, velho Essa aqui é uns dois e pouco, né? Não, essa é R$1,400 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 E aí, gostou? Vê que é? Ei, tá bonita, né? É É uma bike pra passeio leve Até ele consegue aí atingir Andar com essa bicicleta Uns 70 km tranquilo Caraca, é muito É de estrada Ele consegue Andar lá essa quantidade de km Sem muito cansaço Essa é muito top, Ivan E essa é nova ou sem nova? Essa é zero Zero km Ninguém nunca andou Ninguém nunca andou Só eu vou andar Só ele Caraca, essa é muito top E tu ajuda assim? Gostei, mano Achei de bonita Até toda Essa ou aquela Aquela rosa ali Chega aqui Eu vou desse Eu vou desse Tem outro Eu vou desse dia aqui Que fala Eu vou desse dia aqui Você viu que tem aquela verde Que é muito bonita E é nova Zero km E tem essa aqui também Agora essa aqui é 2 e 4 cento Oi? 2 e 500 Vai ser melhor de lá Melhor de lá Essa aqui vai ficar Querendo não Vai ficar igual a minha E outra Ele vai gostar disso aqui Ele vai gostar Então, mano, não sei Bem decido agora Entre essa e aquela outra Apesar de ser o valor Ser mil reais a mais Essa daqui Mas assim Para ele que está iniciando o pedal agora Aquela lá está ótima Tu acha que ela? Está ótima Aqui tem outra Tem outra Essa aqui, né? Caraca, essa aqui não Essa aqui para quem já faz um Para quem participa de uma competição, né? Diz para ele aqui para ver Qual o valor dessa? Essa aqui hoje é a queridinha do atleta O cara que tem uma bike de performance E para a competição Essa Audax aqui está em primeiro lugar Muito bom Diz o valor para ele Está por 25 mil No caso não chega a 25 mil Como é a história, rapaz? Dá um XJ ali para a gente fazer um rolo É Troca em moto, Valter Troca A gente troca Troca em moto aí, João Eu vou em 25 mil, vamos Agora Não, não diga, mano Fica com a máscara, você não se assuste não É, mas é bonita não É bonita Olha isso aqui Ela traz um conforto enorme Ela lhe ajuda numa subida Ela lhe ajuda numa comparação Isso é mais para a competição, né? Você pega uma bike hoje Do nível desse Pronta para tudo Mas aí o cara que compra Ele acaba dando upgrade nela Ele acaba gastando aí Uma média de 10 palco Para deixar ela mais melhorada aí Resumindo, é 25 Mas dá para gastar ainda uns 10 contos, tá ligado? É E upgrade Essa vai ser a tua próxima, hein, pai Tá longe Tá longe Mas tá bonito, hein, mano Mas aqui dá, João, para a tua Aqui dá Ó, tem uma bolsa de trás Caraca, essa não Essa aqui não tem que ser cara, também Não, essa só é no preço bom Essa bike não tá cara Agora é uma bicicleta 5.9 É uma bicicleta 5.9 Entendi, entendi Uma Nike Vê que ela é full Hoje uma bike dessa nova Ela deve estar custando em média de 12 a 13 mil Ah, já melhorou Essa aqui também Ela tá com preço muito bom Tá para 7.500 Ah Entrou com a moto também Para isso aqui, isso aqui Só não consigo dar a volta, né Mas com a moto a gente trocou no outro Aqui a gente faz todo o mundo É Quantas motos? Ela dá 11 Ela é 11 por 1 Entendi Top, 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 top Para Henrique Essa aqui é a ideal Essa aqui é a ideal para ele E de brinde para ele E de brinde para ele Eu dou um suporte de garrafa E é bonito É, vou dar uma garrafinha E vou dar um capacete para ele também Um capacete também? A sensação da galera É Essa é boa, velho Caraca Muito top Muito top Já vai dar equipado, né Já vai respeitar, né É Caraca, muito top Muito top E essa tá bonita E é nova E é nova E a cara dele, né É a cara dele Não é muito bonita, não É verdade E por incrível que pareça Quando ele veio aqui Semana passada Ele ficou de olho nessa bairro Foi Foi Ele gostou da bairro Ele gostou Então é essa mesmo Tanto essa quanto a outra vermelha Que tava aqui Cadê a vermelha que tá aqui? É porque a outra É essa mesmo A outra é menor, quase A outra é 17 Ah, tá Ele ficou de olho nas duas Na verde e na vermelha Aqui a gente vai pegar o dado dele Para emitir o natal fiscal no nome dele Tudo bonitinho e Demorou Já era Vai dar paulo já Nisso aqui Vai Eu tenho certeza Vai levar paulo já Vai levar Vai levar Vai levar E aí rapaziada O que vocês acham? Aquela verde Ou essa daqui? Já comenta aí Eu acho Que a verde combina mais com ele Além de a verde Combinar mais Ela é mais barata Isso aqui é mil reais a mais A verde Ou essa rosa aqui? Mano, não é nem pelo preço Tá ligado? É pela boniteza, né mano? A verde eu curti mais A verde, né? Não é nem pelo preço É como o João falou É que a verde realmente é mais bonita Eu acho que combina mais com ele O verde e o tamanho também Eu acho que ficou muito top Apesar das duas ser o mesmo tamanho Pode parecer mentira Mas o cara falar com essa mágica Cansa, pô O cara fala respiando E o cara tem que parar mais alto É Vou falar na mão A verde não é igual, tá ligado? Tem que falar um pouco mais alto Pra você poder escutar, tá ligado? Mas é isso rapaziada Eu acho que hoje eu escolhi a verde Vamos lá Vamos fechar o negócio Vamos fazer essa surpresa pra ele Ele não sabe de nada Lembrando que o aniversário dele é hoje Cobertando um ano hoje Só não sei qual é a idade dele Mas eu sei que ele tá cobertando um ano hoje A primeira bike deles era E é isso, vamos lá Vamos escolher Acho que é a verde mesmo, né? Pronto, tá decidido Vamos escolher a bike verde Vamos levar a bike zero Com o meu amigo Já decidimos qual bike vai ser Aí tá certo A verde E o que ela vai gostar Vai gostar, né? Vai gostar Eu vi ele olhando ela Eu vi ele olhando ela e a outra Dá outra vez que ele viu aqui Foi, mas eu acho que ele gostou mais da verde Essa daí, né, mano? Foi Então é isso Vamos escolher essa Já escolhemos essa daqui, ó Vamos só pagar agora E partir pra lá pra entregar ele Muito top É um bike muito bonito, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, vamos sair daqui agora Vamos levar a bike com o Henrique Vamos fazer a surpresa pra ele Vamos ver se ele vai gostar E é isso Eu vou encerrar esse vídeo aqui Porque tá muito grande Mas se liga no próximo que vai sair Que é a entrega da bike dele Já deixa o like no vídeo Deixa um comentário Segue meu Instagram Que é esse Tau pra assinatória Que é o mais utilizo E é isso Partiu agora Entregar a bike Meu parceiro Henrique Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau